Hoje é dia de eu falar pra vocês aqui um assunto que tá rolando na minha vida. Eu preciso me mudar de casa. Parou, Jack? Olha essa daqui, rapaziada. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje é dia de eu falar pra vocês aqui um assunto que tá rolando na minha vida. Um assunto que envolve tanto eu quanto vocês, principalmente vocês, né? Que acompanham meus vídeos aqui diariamente. O assunto de hoje é o seguinte. Eu preciso me mudar de casa. Vocês sabem, né? Que eu moro nessa casa aqui. Uma casa bem grande, que o meu cachorrinho brinca na piscina. Tenho uma vida muito feliz. Eu também me divirto bastante aqui nessa casa. Uma casa muito grande, sabe? Só que eu preciso me mudar dela. Eu tô sentindo que a casa realmente é muito grande só pra mim. Até porque eu tô morando sozinho aqui na casa, né? Eu tô morando sozinho. E ó, mano, ó o tanto de espaço que tem, véi. Tem espaço aqui, tem espaço ali. Tem ali uma churrasqueirona. Lá no fundo tem um gramadão também. Aqui, ó, tem outro gramadão. Lá pra cima tem 899 quartos. Mano, a casa é muito grande, sabe? E como eu tô morando sozinho nela, eu acho que não é necessário uma casa assim tão grande. Eu preciso de uma casa legal. Uma casa que tem uma piscininha, né? Pra gente fazer uns vídeos. Porque eu sempre gosto de estar trazendo algum vídeo na piscina. Uma casa com uma garagem boa, né? Porque vocês sabem, né? Que eu tenho aqui, ó. Tem a XJ6. Tem a Today. Tem a Mad Max. Tem a BMW S1000. E a BMW R1200. Que tá lá na loja vendendo. Mas não quer dizer que as motos ainda não sejam minhas. Qualquer hora pode ser que elas estejam aqui. E tem que ter espaço na casa pra poder guardar. A Alane está passando uns dias aqui em casa. E aí, você é a pessoa ideal pra me perguntar. O que você acha de eu morando aqui nessa casa? Você acha que a casa não tá muito grande pra mim, Alane? Olha, gente, é enorme. Eu que tô passando uns dias aqui, eu já acho grande, tipo, quando eu e ele tá aqui. Imagina ele sozinho. Então, sabe o que que é? O problema é que, tipo assim, como eu tô sozinho, meu, acaba ficando muito grande. Tipo, tem muito quarto, muita coisa. É muito espaço. É muito espaço. E acaba gastando mais também, né? Querendo ou não. E eu não sei, Alane, eu acho que eu vou me mudar dessa casa. Verdade, Mike. É muito bonita a casa, mas, né? O que você acha de eu me mudar daqui? Ah, a gente tem que ver, né? Tem que mudar pra uma casa menor, mas que seja legal do mesmo jeito, né? Porque assim, rapaziada, quando você aluga uma casa, você tem que ficar um ano nela. E esse um ano, meu, já tá acabando. Tá quase acabando. Parou, Jack. Para. Para. Por que que ele fica fazendo isso? Ô, hoje ele tá impossível. Ele tá correndo atrás de você. Ô, Jack, vamos parar aí, né? Senta aí, senta, 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 senta. 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 Por que que você tá com essas graças? Por quê? Vamos parar com essas graças, né? Hã? Parou, né? Parou ou não parou? Pelo jeito, não parou nada, né? Nadinho. É, o que que vai fazer? Ela, ah, não, em mim, não. Ó, eu selecionei algumas casas, que eu acho que seria legal mostrar pra galera, e também pra você ver junto, já que você tá aqui comigo, né? Você pode dar sua opinião. O que que você acha? Vamos lá ver? Vamos? Vamos. Rapaziada, eu selecionei algumas casas que podem servir aqui pra gente. Algumas tem um preço um pouco mais salgado e outras tem um preço um pouco mais barato. Então eu preciso descobrir aqui qual que é a ideal, qual que cabe melhor no meu bolso e qual que combina mais comigo. Vamos ali pra você dar uma olhada? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá pronta pra ver as casinhas que eu tenho em mente aqui? Estamos, vamos lá. Tá pronta mesmo? Tô. Primeira casa que tem aqui, ó. É essa aqui, acho que é a frente. Ó a piscina. Olha a piscina. Acho que parece uma piscina de condomínio, hein? Uhum. Ó, bem grande. Campo de futebol. Aí, ó. Essa, acho que essa que é a piscina da casa. Ó. Casa legal, hein? Mesona. Tem até uma rede ali, mano. Nossa, vai. Ó, redinha, churrasqueira. Ó, negócio aqui. É bem grande. Pancada, hein, mano? Ó, achei que tá uma pica. Grande, velho, grande. Ei, parece ser grande essa, né? Giganteza. Mas parece ser casa de condomínio, né, Holandes? Acho que condomínio é embaçado, né? Condomínio, o problema é que, sei lá, muito vizinho, sabe? É, daí não pode fazer barulho, não pode... Não, 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 não. Tem toda aquela... Uma choradeira do caramba, meu amor de vida. Ó, tem outra aqui que eu acho que vocês vão gostar e que eu acho que a Holandes vai achar massa também, tá ligado? A Holandes tá voltando pra casa dela daqui uns dias. E provavelmente essa mudança vai acontecer logo, logo. Então pode ser que ela volte pra cá da próxima vez, pra Londrina, e a gente já nem more mais nessa casa. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Porque, tipo assim, eu tô fazendo esse vídeo e vocês devem estar pensando. O Mike tá enrolando, ele tá fazendo só pra fazer vídeo. Mas não, o contrato da casa tá acabando. Eu vou mudar, rapaziada. Eu vou mudar e não é lorota aqui não, tio. Eu tô me mudando mesmo, já já eu tô partindo dessa casa. Tem um vizinho aqui do outro lado que é chato pra caramba, um cara mal educado, trata todo mundo mal. Eu só não filmo ele, trolando ele, porque dá processo esses negócios. Então, eu vou partir daqui, meu irmão. Vou partir daqui. A casa é muito grande, igual eu falei. O aluguel daqui é caríssimo. Dá pra pagar, tipo, duas casas normais. Então, eu vou ter que nem mudar. Você tá entendendo, né? Que você pode voltar e já nem tá mais aqui. Ah, mas eu vou sentir saudade dessa casa. Você vai? Mas vamos ver as outras, né? Coisas melhores virão alanes. Vamos ver. Ó, vamos ver a próxima? Vamos. A próxima aqui, rapaziada, que eu selecionei é essa daqui. Se liga. Olha essa daqui, rapaziada. Olha essa piscina aqui, bonita. Ó, tem um coquerinho, churrasqueira também. Não sei se tem muito espaço aqui pra guardar as motos, né? É, tem que ver também. Ó, uma casa bem bonita, hein? Uhum. Ó, até a sala, a cozinha já da hora. Uhum. Sabe o que vem com essa cama, com esses negócios aqui? Podia vir, né? Podia, né? Pia no banheiro. Olha o tamanho do sofá na sala. Nossa, ó. É de um desse que eu tô precisando, rapaziada. É bonitinho o patininho. É um desse que eu tô precisando. O que você achou dessa? Gostei. Achei bonito. A gente tem tudo o que a gente, na verdade, precisa, assim, né? Tipo, uma piscina, um espaço e um sofá tá bom, tá? É, mas eu tenho que conseguir guardar as motos também. É, tem que ver as motos aqui. É, tem que ver a Mad Max, meu, o nego vem roubar ela. É uma moto muito cara. Não, você tem muita moto, né? Um combinado, que é muita. É tipo umas duzentas mil lá fora. Ai, que drama, né? Se não... É verdade, tem bastante. O que você achou dessa? Você acha que essa aí é uma forte, querida? Essa ou a primeira que a gente viu? Ó, a primeira você disse que é em casa de condomínio, né? Então fica um pouquinho mais difícil da gente querer aquela lá por causa dos vizinhos. Essa aí já não é em condomínio, né? É, essa aqui pelo jeito não. Então, ela já tem mais um ponto do que a outra. É, também acho. Não é? É, rapaziada. Por ser fora de condomínio, já é bem melhor. Porque eu acho que eu morando num condomínio, os vizinhos não iam aguentar o barulho da moto. Os vizinhos iam ficar doido, doido, doido. Você não acha que ia ficar doido? Com certeza. O nosso vizinho aqui já fica louco. Quando você liga, o outro vizinho não é condomínio, né? Lá. Tem uma aqui que eu selecionei, que o preço do aluguel tá bem acessível. Tá muito fácil pra alugar essa casa. Só que eu não sei, meu. Tipo assim, é uma casa bem grande, bem da hora, bem bonita. Quer ver? Eu também quero. Coloca aí pra ver. Essa daqui é a casa, ó, Lannis, ó. Se eu não me engano, é a antiga mansão Breckman essa casa, hein? Tá parecendo muito, hein, rapaziada? Tá parecendo muito a antiga mansão Breckman. Parece bastante. Tem banheira pra todo lado, armário. Olha lá, churrasqueira. É a antiga mansão Breckman, assim. Olha lá, já fez churrasco aqui, não fez churrasqueira aqui com os meninos. Churrasqueirona ali, ó, uma pia. É, essa casa é massa, hein? Essa casa tem história também, hein? Hum, bonita. Olha lá, piscina. A piscina ali é bem da hora. O que você acha dessa? Eu gostei, eu acho que... Eu não sei se você vai mostrar outras pra mim, mas acho que de todas, o que mais é a sua cara é essa daqui. Porque dá pra guardar as motos. Você viu que dá pra colocar as motos lá no fundo, né? É, foi isso que eu pensei. Cabe todas. Daquela lá, cabe todas. Dá até se um dia ela se comprar uma moto, quiser vir de moto aqui pra um clínico, né? E guarda uma tela ali no fundo, ó. Dá pra guardar ali no fundo, mano. Eu acho que dá. Porque eu já coloquei a moto ali no fundo e tem bastante espaço ali nessa casa. É, então. Nem ganha de bem grande. E aí já dá pra você jogar lá no quintal e fazer igual você faz aqui, né? E aí fica meio parecido. Tem uma outra aqui, ó. Essa que já tá até na tela do computador. Deixa eu ver. Você tá louca pra ver as fotos dela. Já. Rapaziada, essa que eu vou mostrar agora, eu gostei bastante também. É uma casa bem bonita. E tem tudo que a gente precisa. Tem tudo. Tipo assim, tudo mesmo. Porém, o preço dela é bem salgadinho comparado com um das outras. Mas se liga. Olha essa casa, Landes. Vamos dar uma olhada. Olha a frente dela já. Que bagulho louco. Bonita. Olha lá. Aqui a garagem, ó. Pelo jeito, ó. Cabe bastante coisa na garagem. O fundo nervoso. O fundo dela. Ó. Bonita. Tem espaçoso. Espaço tem, rapazão. Tem. Tem uma escadinha ali. Não muito grande, parece. Já curti. Você não gosta de escadar. Cozinhona. Ó. Cozinhona nervosa, hein. Cozinha monstra, hein. Por dentro aqui também. É um negócio chico. Bacanizado, multimentinho. Ó. O tamanho do guarda-roupa. Irantesco. Banheirão. Mano. Topzera essa casa, hein. Tanto de coisa que tem. Tem muitos cômodos também. Tem cômodo pra caramba. Ó. A parte do rozeca, a parte da churrasqueira. O que você achou dessa? Tem bastante coisa. Topzera, né? Topzera. Mas eu ainda acho que a outra é mais da sua cara. Sério? É. Porque daí, eu não sei como que faz pra descer as motos lá perto da piscina. Esse negócio você faz. Não sei se tem como. Essa aí parece que não tem, né? Parece que não tem. E você gosta, né? De deixar ela usar e você não ficar um negócio bonito quando você vai gravar os vídeos, né? Mas é bonito também, né? Não deixa que você... Não deixa que você fique. Ó. Pra fechar aqui agora. A última casa que eu selecionei. Tá. Já tá ansiosaça pra ver ali. Eu fico olhando. A primeira foto que tem ali é a foto da piscina. Na piscina. Né? Rapaziada. Outra casa muito top também. Porém, o preço tá salgadinho. Na verdade, várias tem o preço salgadinho, né? São casas grandes. São casas espaçosas. Tem piscina, tem garagem. É difícil não ser um pouco caro. Mas se liga nessa daqui. Se liga. Essa sim é pícamo. Essa é top. Ó a piscina. Já dá até pra colocar uma escorregadora ali, hein? É. Foi a primeira coisa que eu peguei. Nossa senhora. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. É bem parecida com a outra, né? É. Parecida. Bem parecida. Olha, esse tipo da escada. Mas ó. Nossa. Quinta é bonita. O louco, meu. Essa é top, hein? Bonita mesmo. A pessoa colocar uma escorregadora aqui, ó. É. Escorregadora bem aqui, assim, ó. É. Essa é uma escorregadora aqui, ó. Será que ficava bom? Nossa. Acho que ficava legal, hein? Ficaria, né? Já pula da sacada, já na piscina. Nossa, é mesmo? Né? Ó. Dá pra pular lá de cima, ó. Dá pra pular lá de cima, ó. Dá sacada mesmo, rapaziada. Dá mesmo? Gente, tô em muita dúvida de qual que pode ser a próxima casa que eu vou morar. Porém, é uma decisão que eu já devo começar a tomar. Já devo começar a me decidir. Porque realmente eu não vou conseguir continuar nessa casa. Então, eu vou me mudar. Porém, eu preciso achar outra casa. E essa jornada vai ser uma jornada bem difícil. Tenho certeza. Pra isso, conto com a ajuda de vocês. Deixando aqui, ó, nos comentários a opinião de vocês. Qual casa que vocês acharam mais legal. Alanis, muito obrigado pela sua opinião, pela sua participação. Quero ver qual vai ser a próxima casa. Você tá ansiosa, né? Tô. É, né? Eu também tô demais. Tô ansioso demais, 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 demais mesmo. Mas, por hoje é só. Vamos sair desse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri